Abrir a estrutura do carrinho. Instalar as rodas traseiras. Conecte as rodas traseiras encaixando os pinos ao mancal, até travar. Repita o mesmo processo anterior para instalar as rodas dianteiras. Foi rapidinho, agora só falta instalar o assento à estrutura do carrinho. Encaixe os dois lados do assento na estrutura do carrinho até ouvir um clique. Conecte o descansa-braço nos encaixes da estrutura. Pronto, seu carrinho já está montado. Agora vamos montar a função passeio. Para isso vamos conectar todos os fechos que estão localizados na parte inferior do assento. Feito isso, você já pode passear por aí. Agora vamos mostrar algumas funções e utilizações do seu carrinho-prima. Como utilizar os freios traseiros, as travas dianteiras e cinto de segurança. E aí E aí E aí O carrinho Prima possui em sua capota fator de proteção solar 50+, além disso, visor ajustável e também extensão da capota, que com certeza irão proteger ainda mais seus pequenos. São diversos os compartimentos para seus objetos e do seu bebê, sendo um deles um amplo cesto. O assento é incrivelmente macio e confortável, é reversível e reclinável em três posições de ajuste. Agora que você já conhece algumas funções do carrinho Prima, vamos montar a função Berço e Moisés. Mas pra isso precisamos primeiro remover o descansa-braços e soltar os fechos conectados na parte inferior do assento. Ah, tem mais uma coisinha. Nunca transporte o Berço ou Moisés através do descansa-braços, nem mesmo utilize essas funções com ele conectado ao assento. O momento ideal para utilizá-lo é na função Passeio. Uma das maravilhas do carrinho Prima é a possibilidade de utilizar a função Travel System. Já vamos lhe mostrar como, para isso você irá remover o assento do carrinho. Mas é claro, sempre retire o bebê do carrinho antes de realizar ações como remover o assento. Conecte o dispositivo de retenção aos conectores do carrinho até ouvir um clique. Veja como remover o dispositivo de retenção da estrutura do carrinho. Agora iremos fechar o carrinho. Note que ele fica compacto, sendo fácil de transportar e carregar. Se quiser ver mais vídeos como esse, acesse nosso canal ou redes sociais. Arroba aqui do Brasil. Arroba com esse vídeo. Arroba com esse vídeo. Tchau, tchau.